BYD Dolph Plus 2024, tá pensando em comprar um carro desse, mas tá na dúvida se é um bom carro, se ele vai te atender bem, se a manutenção vai caber no seu orçamento, então vem comigo aqui nesse vídeo, vamos fazer um levantamento de todos os custos pra você adquirir e manter um carro desse. Vamos falar aqui de documentação, seguro, custos de revisão e garantia, além de custos com energia, carregadores, pontos positivos, negativos, tudo em detalhes. Então se você já gostou do tema, não esquece de deixar aquele like no começo do vídeo pra fortalecer o canal, se inscreva se ainda não for inscrito, eu sou o Paulo Silva e esse é o Bate-Papo Automotivo. E o BYD Dolph, aqui a análise, como eu disse, é na versão Plus, com motor de 310 Nm de torque, o motor mais potente, ano modelo 2024, aqui o veículo 100% elétrico, 0km. E vamos começar falando dos custos envolvendo a compra de um carro desse, todos os preços que eu disse nesse vídeo foram cotados em junho de 2024, começando pelo valor pedido lá no site oficial da BYD, que hoje está em R$179.800 nessa versão do Dolphin Plus, versão única nesse ano modelo. Já o valor de tabela FIP, um pouco acima, R$185.800. E uma vez adquirindo um carro desse, você vai precisar fazer a transferência de propriedade dele pro seu nome. E a taxa de transferência esse ano está em R$258,71, valor válido pra todo o território nacional. Já as placas Mercosul, que você também vai ter que adquirir pra esse veículo, ficam numa média de R$300. O IPVA, que varia a alíquota de acordo com o estado, aqui em Minas, é cobrado 4% sobre o valor aproximado do veículo. E aqui no nosso estado, em específico, não tem nenhuma isenção pra carros elétricos, a não ser que sejam fabricados aqui no estado. Mas como não temos nenhuma fábrica de veículos elétricos, então todos pagam o IPVA integral. No caso aqui do BYD, considerando o valor de tabela FIP, fica em R$7.432. Só que se você estiver tirando esse carro zero quilômetro agora, em junho de 2024, no primeiro ano, só vai pagar o IPVA proporcional aos meses do ano que faltam, que são 7. Então, daria um IPVA de R$4.335,33. Taxa de licenciamento, valor cobrado esse ano, também aqui no meu estado de Minas Gerais, fica em R$39,36. Considerando uma taxa média de seguro pra esse carro aqui de 5% sobre o valor dele, ficaria em R$9.290. Mas claro que seguro pode variar dependendo de várias condições, como a sua idade, cidade que mora, o uso que você vai fazer desse veículo, se você já tem bônus de seguros anteriores que tenha feito ou não, vai variar também dependendo da empresa que você fizer e fechar uma cotação. Então, pra cada realidade, esse valor de seguro pode ser um pouco maior ou menor. Sendo assim, vamos somar aqui então o custo total que você já vai ter no ato da compra desse veículo, que é o preço do site, mais o preço de emplacamento da taxa de licenciamento, mais as placas Mercosul, IPVA proporcional aos meses que faltam, mais a taxa de licenciamento e o seguro pra esse carro ficaria num total de R$194.023,40 pra você já levar esse veículo pra sua casa com toda a parte burocrática resolvida, e esse carro aí já no seu nome. E falando dos custos anuais de documentação que você vai ter, agora sim, vamos considerar o IPVA integral pra 12 meses, né? Então, fica o valor de R$7.432. Somando isso ao valor da taxa de licenciamento e o seguro do veículo, né? Que são outros valores que você vai ter que pagar uma vez por ano, dá um total médio anual de R$16.761,36. Ou média por mês de R$1.396,78, que você vai ter que separar ali do seu orçamento pra ter esse carro na sua garagem, com toda a documentação em ordem, um seguro em dia pra ele aí, e não passar sustos nas suas finanças. Mas vamos falar agora da lista de equipamentos, o que esse BYD Dolphin Plus entrega já nesse ano modelo de 2024. Tudo que eu falar aqui vem de série, começando pelos itens de segurança. Ele já vem com chave presencial, assistentes de freios ABS com EBD, frenagem de emergência, controle de tração e estabilidade, controlador de velocidade adaptativo com sistema de controle de descida, assistente de partida em rampa, manutenção de faixa, frenagem de tráfego cruzado e faróis adaptativos. Além disso, conta com reconhecimento de placas de trânsito, sistema de limpeza dos discos de freio, além de sensores de estacionamento dianteiro e traseiro, câmera HD 360 graus pra ajudar nas manobras, além de sensor de pressão dos pneus, sensor de ponto cego e sensor de fadiga. Sete airbags já de série, né? Os dois frontais, dois laterais, dois de cortina e um airbag central. Cinto de três pontos, apoio de cabeça pra todos os ocupantes e alertas de não afivelamento do cinto de segurança, valendo pra todos os ocupantes, além de alertas de colisão frontal e traseira e de tráfego cruzado. Travas elétricas e alarme também vem de série, assim como os modos de condução que você tem disponível, que são os modos normal, neve, esporte e eco. Além da direção elétrica, ajustável em quatro direções diferentes e banco traseiro reclinável. Em itens de conforto do interior desse veículo, já vem também com volante multifuncional com comandos pro controlador de velocidade, sistema de som e computador de bordo. O quadro de instrumentos é uma tela TFT de 5 polegadas, 100% digital, além dos bancos também de série com revestimento em couro sintético, ajuste elétrico e aquecimento dos bancos dianteiros, ou seja, pra motorista e passageiro da frente. Além do Zofix no banco traseiro, tomada 12V pra carregar seu celular, duas portas USB dianteiras, sendo uma do tipo A e uma do tipo C, mais duas portas USB traseiras, também uma do tipo A, outra do tipo C, e carregamento de celular por indução também presente nesse veículo. A central multimídia é o sistema ICS da BYD. É uma tela de 12.8 polegadas touchscreen, flutuante e com rotação elétrica, também bem comum já utilizada pela montadora. As conexões são de rádio FM, comandos por voz, espelhamento pra celular, além de GPS integrado com atualizações remotas feitas direto com a montadora, além de nuvem de armazenamento também disponibilizada pela própria BYD, conexão 4G e seis alto-falantes. No exterior desse veículo também já vem de série com faróis full LED e luzes de rodagem diurna, grade dianteira com luz de assinatura também em LED, além de faróis de acendimento automático com assistente do farol alto, então ele baixa o foco automaticamente quando detecta um veículo vindo em sentido contrário pra não ofuscar ninguém. Além das lanternas traseiras também serem em full LED, também equipado com lanterna de neblina, além dos vidros elétricos nas quatro portas com o one-touch anti-esmagamento pras quatro, retrovisores elétricos com rebatimento e aquecimento dos espelhos e rodas de liga leve de 17 polegadas. As cores externas você pode escolher entre rosa, preto, branco e azul. E nas cores internas dos revestimentos, entre as cores rosa, azul e preto, como você pode observar nas imagens. E falando agora do conjunto mecânico que vem ali sob o capu desse veículo, o Dolphin Plus conta com um motor elétrico de 204 cavalos de potência e 310 Nm de torque já em rotação instantânea. Então ali já nos primeiros giros do motor você já tem toda essa potência e torque disponíveis. É uma característica de motores elétricos. Convertendo aqui pra quilograma força metro dá próximo de 31,6 de torque, o que são números muito bons, mesmo pra um carro de 1.658 kg. É um hatch médio pesadinho. Mesmo assim a relação de peso e potência fica em ótimos 8,1 kg por cavalo. E a relação de peso torque em 52,4 kg pra cada quilograma força metro. E em números já é considerado como um ponto positivo. São números bem aceitáveis pra um carro dessa categoria. Mas com a vantagem de entregar todo esse desempenho de forma instantânea. Então na prática o comportamento desse carro vai ser ainda melhor em respostas ao acelerar ou retomar velocidades aí com certeza. Com isso ele garante um 0 a 100 em 7 segundos. Porém a velocidade máxima é limitada eletronicamente em 160 km por hora. A transmissão é apenas de uma marcha fixa direta e com tração apenas dianteira. Suspensão dianteira é do tipo McPherson, bem tradicional. E na traseira é Multilink, sendo aí um sistema independente nas quatro rodas, mais refinado ainda no eixo traseiro pra dar mais conforto e estabilidade. Os freios são a disco nas quatro rodas, sendo ventilados na dianteira e sólidos na traseira com sistema de recuperação de frenagem. Então aqui você consegue repor um pouco da carga da bateria quando está numa descida ali sem utilizar o acelerador ou até mesmo usando os freios. Falando aqui de segurança a bordo em casos de colisão, esse veículo ainda não foi testado pelo LATNCAP, que é o órgão que faz os testes de impacto dos veículos comercializados aqui no nosso continente. Mas ele já foi testado pelo EuroNCAP, que testa os veículos lá na Europa. E lá ele obteve nota máxima conforme os protocolos mais atuais. Então cinco estrelas de cinco possíveis. Desmembrando essa nota aqui nos quesitos analisados, ele obteve 89% de segurança pra adulto, 87% pra crianças, 85% pra pedestres e em assistentes de segurança, 79%. Então aqui é um dos veículos também mais seguros hoje que temos no nosso mercado em casos de colisão, assim como a versão de entrada aí do Dolphin também. Mas vamos falar agora aqui de custos de revisão e garantia, quanto você vai gastar pra fazer as revisões obrigatórias que a concessionária determina. Mas antes eu tenho um recado pra você. E pra você que tá pensando em comprar um carro usado, tá pensando em trocar de carro, mas tem dúvidas se aquele carro que você tá olhando foi bem cuidado, se ele foi batido, quer aprender a avaliar um veículo em detalhes, Então pra te ajudar nessa hora, eu apresento a versão atualizada 2.0 do nosso ebook Como avaliar um carro usado ou guia completo. É um material que já está disponível pra você há um bom tempo, mas que agora passou por toda uma reformulação, onde eu coloquei muito mais informações, um conteúdo bem mais denso, com vários exemplos práticos ali por imagens, também o checklist foi atualizado, em que eu acrescentei lá um esquema gráfico pra poder identificar melhor cada peça lá do checklist, pra você não esquecer e não confundir nenhum item do veículo importante quando você for fazer uma avaliação. E nessa versão atualizada também foram abordados muitos novos tópicos sobre vários assuntos importantes que você tem que ficar ligado antes de levar um carro usado pra sua garagem. Tanto em parte de documentação, quanto de histórico de manutenção, procedência, falamos sobre quilometragem adulterada, vários assuntos imprecedíveis pra você virar um expert em avaliação de veículos usados. Então, link na descrição e no comentário fixado pro nosso e-book como avaliar um carro usado ou guia completo versão atualizada 2.0. Primeiramente, falando da garantia do BYD Dolphin Plus, conforme a montadora, é de 5 anos ou 500 mil quilômetros, o que ocorrer primeiro, isso se esse veículo for comprado para um uso particular. Se for para uso comercial, seja táxi, aplicativo de transporte ou similares, essa garantia cai para 2 anos ou 100 mil quilômetros também, o que ocorrer primeiro. E o Manual de Manutenção e Garantia do Dolphin Plus ainda prevê algumas garantias especiais de alguns componentes específicos. Por exemplo, a bateria desse carro, a bateria de tração, a de alta voltagem, ela tem uma garantia de 8 anos para uso particular sem limite de quilometragem. Ou, se for para uso comercial, a garantia cai para 5 anos ou 150 mil quilômetros, o que ocorrer primeiro. Para motor elétrico de tração, caixa de redução, diferencial e estrutura inferior do veículo, toda a parte de chassis ali, além dos sistemas de alta e baixa tensão, a garantia é de 5 anos ou 500 mil quilômetros para uso particular, ou 2 anos ou 100 mil quilômetros para uso comercial, o que ocorrer primeiro. A garantia de corrosão fornecida pela BYUD é de 5 anos ou 500 mil quilômetros, independente das condições de uso. No entanto, a garantia disponibilizada para tomada de recarga e para o carregador é de apenas 1 ano, independente da quilometragem ou também das condições de uso. E conforme a montadora, o plano de manutenção prevê que as revisões devam ser feitas 1 a cada 20 mil quilômetros ou 1 ano, o que ocorrer primeiro, assim como você pode observar nessa imagem aí com a tabela dos preços de revisões. Dessa forma, vamos considerar aqui dois cenários que possivelmente alguém utilizaria esse carro. No primeiro cenário, vamos considerar um uso particular. Nesse caso, a garantia seria de 5 anos. Rodando no máximo de 20 mil quilômetros por ano, você faria uma revisão por ano, totalizando 5 revisões dentro do período de garantia. Ou seja, em 5 anos você gastaria 3.320 reais ou média de 664 reais por ano ou ainda uma média mensal de 55 reais e 33 centavos para você ter esse carro e com a garantia em ordem aí durante os 5 primeiros anos do seu uso. Mas vamos considerar um segundo cenário. Talvez você queira comprar um carro desse para trabalhar aí no aplicativo ou similar, né? Então, a garantia já cai para 2 anos. E considerando aqui que você rode no máximo 40 mil quilômetros por ano, você vai fazer as revisões não mais por tempo, e sim por quilometragem. Ou seja, a cada 6 meses vai ter que fazer uma revisão. Então, dentro do período de garantia de 2 anos, você faria as 4 primeiras revisões em concessionária, totalizando aí os 2 anos de garantia, né? Sendo assim, você vai gastar nesse período 2.920 reais, o que dá uma média por ano de 1.460 reais ou ainda 121 reais e 66 centavos que você vai gastar por mês com as revisões obrigatórias do BYD Dolph Plus para você ter também aí a concessionária à sua disposição caso ocorra algum outro problema e você consiga resolver também dentro da garantia. Achou caro, achou barato para manter esse veículo aí? Comente aqui abaixo para a gente, mas nós vamos falar agora também dos custos envolvendo energia e carregadores. Quanto você vai gastar por mês ali de energia elétrica em média para rodar com um carro desse, né? E para conceituar, existem 3 formas de você injetar energia no BYD Dolph Plus. Primeiro, é o carregamento em corrente alternada. Através de uma wallbox, a capacidade máxima de carga é de 7 kWh conforme o fabricante. Mas também pode usar um carregador de emergência em tomada doméstica em redes de 110 ou 220 volts, mas aí o carregamento vai ficar bem mais lento. Para carregamento em corrente contínua, a capacidade máxima aqui é de 80 kWh. São aqueles carregadores rápidos, né? Nesse caso, a fabricante informa que o tempo de recarga estimado entre 30% e 80% da bateria fica em 30 minutos, o que é bem rápido aí. E a terceira forma de injetar energia nesse carro seria pelos freios regenerativos que eu já mencionei, mas só isso não é suficiente para recarregar 100% da bateria, que é do tipo Blade, né? Ou Ion de Lítio. É uma bateria mais moderna, mais barata, bem utilizada hoje em dia, mas ela ainda é uma bateria de estado líquido. Ela não tem uma densidade energética tão alta assim pelo seu peso e pelo volume que ela ocupa no veículo. Ainda não é a mais moderna que se tem no mercado, mas vai entregar uma capacidade total satisfatória de 60,48 kWh. Com isso, esse veículo vai ter uma autonomia de 330 km, conforme o Programa de Atiquetagem Veicular Brasileiro, que testou esse veículo para as nossas condições de estrada, de terreno, de trânsito, e identificou que essa seria uma autonomia média desse carro, né? Então, podemos calcular o consumo médio que esse veículo pode ter, considerando a autonomia e a capacidade total de bateria, que é de 5,46 km para cada kWh, ou 18,33 kWh para cada 100 km rodados. Mas, claro, que esses valores podem variar dependendo da sua forma de guiar, do trajeto e do trânsito que você pegar. A título de comparativo, se formos pegar a etiqueta do Inmetro, do Dolphin Plus, podemos verificar que a sua classificação energética é de classe A, ou seja, é um dos veículos de melhor eficiência energética que temos no mercado, né? E se for considerar aquele consumo de energia elétrica dele e converter isso para um consumo equivalente do que seria se esse carro fosse movido por um motor a combustão, ele faria algo em torno de 42,1 km por litro dentro de cidade e 36,8 km por litro na estrada. O que podemos considerar aí como sendo, claro, um carro bem econômico. Então, podemos calcular quanto você vai gastar para recarregar totalmente a bateria desse veículo, né? Mas, para isso, primeiro temos que verificar quanto está o valor do kWh, né? E eu fiz essa cotação no site da CEMIG, que é a concessionária de energia aqui do meu estado, Minas Gerais. Considerando bandeira verde e uso residencial, o preço médio do kWh agora, cotado em junho de 2024, está em R$0,79, arredondando praticamente R$0,80. Então, você vai gastar R$48,36 para dar uma carga completa desse BYU de Dolphin Plus, considerando do zero ao 100%. Dessa forma, o custo total médio do quilômetro rodado fica em R$0,15. É um valor bem baixo se for comparar com qualquer veículo a combustão que temos hoje no nosso mercado. Já fiz vídeos aqui, inclusive, com esse mesmo levantamento de cálculo de preços para ver quanto que fica o custo do quilômetro rodado de um veículo com motor a combustão, um veículo hoje até bem moderno, fica em torno de R$0,30 a R$0,40. Então, o BYU de Dolphin Plus aqui vai ter um custo médio em torno de duas a três vezes menos com energia para você rodar com ele. Achou interessante? Acha que vale a pena para o seu uso? Comente aqui abaixo. Então, vamos imaginar que você rode uma média de mil quilômetros por mês. Dessa forma, você vai gastar R$146,56 por mês com energia. E é claro que para ter um carregamento em velocidade satisfatória e viável, você tem que pelo menos instalar uma wallbox na garagem da sua casa, porque só o carregador de emergência ali não vai ter uma potência satisfatória, vai levar várias e várias horas para carregar. Uma wallbox, por exemplo, o original BYD que eu encontrei aqui no Mercado Livre num preço de R$4.473, tem um fornecimento de 7.5 kWh que é suficiente para carregar esse veículo na capacidade máxima que ele permite, que é de 7 kWh. Então, vai durar algo em torno de 8 horas ali a 9 para você ter a bateria carregada do 0% ao 100%. Talvez você vai chegar ali ainda com os 20%, 15%, então demore uma hora menos, mas é o mínimo viável. Ou então procurar um carregador desses de corrente contínua, geralmente em shoppings ou estacionamentos para ter um carregamento em torno de uma hora a uma hora e meia. Mas considerando aqui um wallbox para você carregar na sua casa com um pouco mais de comodidade, pegando esse valor médio que eu cotei dela aqui e diluindo isso durante os 5 anos que você talvez teoricamente ficaria com esse carro, vamos imaginar que fique por todo o período da garantia, isso vai dar um custo médio mensal com wallbox de R$74,55, considerando 60 meses, então a média mensal é isso aí. E sem considerar os custos de instalação elétrica, porque também vai ter que fazer toda uma instalação ali de cabeamentos ali da sua rede para poder ligar essa wallbox de forma correta. Mas considerando que só o custo da wallbox mais o custo de energia médio mensal, você vai ter um custo total mensal de R$221,11 para rodar com esse veículo em uma média de mil quilômetros por mês. Mas vamos falar de algumas dimensões desse carro para termos uma ideia de o quão espaçoso ele é. Começando pelo comprimento, ele tem 4,29 metros, é de fato um hatch de porte médio, vamos dizer assim. Em largura 1,77 metros, dá para ir dois adultos com certa tranquilidade, com certo conforto, e a altura é de 1,57 metros. A distância entre eixos é de 2,70 metros, o que é exatamente igual o Toyota Corolla. Então, quem viajar no banco traseiro desse veículo vai ter um espaço razoável ali para os joelhos. Só que o vão livre mínimo do solo é de apenas 120 milímetros, o que é relativamente baixo. Por exemplo, é uma distância semelhante ao do Chevrolet Onix. Então, dependendo da lombada mais alta que você passar, pode ser que raspe ali o fundo. Esses veículos elétricos geralmente são um pouco mais baixos justamente porque as baterias vêm ali naquela parte inferior próxima ao assoalho. O porta-malas do Dolphin Plus tem 345 litros de capacidade, o que é maior do que os 250 litros do Dolphin versão de entrada. E esses 345 litros, a título de curiosidade, seria próximos de um Golf de sétima geração. Pneus, medidas 205, 50, 17, medidas que dá para encontrar no nosso mercado hoje em dia para reposição, só que aqui o perfil é mais baixo que joga contra um pouco na questão do conforto ao rodar. Coeficiente aerodinâmico de 0,30, bom índice até para você manter velocidade de cruzeiro na estrada e perder o mínimo de energia possível com a resistência do vento. Carga útil do porta-malas 375 quilos. Aqui temos uma capacidade menor do que vários carros de passeio hoje do nosso mercado que giram em torno dos 400 a 450 quilos. Mas como pontos possíveis principais de você adquirir um BYD Dolphin Plus primeiro é que se você está considerando a versão de entrada e a Plus saiba que essa versão top de linha ela pode ser um upgrade interessante. Você pagaria em torno de 35 mil reais a mais mas você vai ter uma bateria de maior capacidade 60.48 kW contra 44.9 da versão de entrada além do motor de melhor desempenho na versão de entrada você só tem 95 cavalos de potência nessa versão Plus 204 cavalos em torque de 180 Nm você já salta para 310 para um carro que não aumenta tanto o peso assim o desempenho vai ser bem melhor com certeza além do sistema mais avançado de assistentes de condução carregamento de celular por indução controlador de velocidade adaptativo assistente de ponto cego e alguns outros mimos também dessa versão top de linha sem falar também que o BYD seja a versão de entrada ou seja a versão Plus vem sempre com o interior bem arrojado futurista com uma boa qualidade dos revestimentos internos boa qualidade dos materiais utilizados bons encaixes até entre as peças e um bom nível de tecnologia embarcada muitos itens de conforto comodidade conveniência a bordo para você viajar com bastante itens à sua disposição além disso é um carro de bom espaço interno para a categoria aqui a distância entre eixos e a sua largura é comparável com um sedã de porte médio então dá para viajar com adultos ali no banco de trás que eles vão ter sim um bom conforto além disso o porta-malas tem uma capacidade mediana para um hatch de porte médio 345 litros está ali próximo de um Golf ou até mesmo de um Vectra GT mais antigo só a título de comparação mesmo até porque hoje em dia praticamente já não temos mais hatches de porte médio no mercado temos vários hatches compactos e comparado com esses compactos o Dolphin Plus sim tem um porta-malas de boa capacidade além disso é um veículo que entrega um baixo custo de energia por quilômetro rodado como eu disse algo em torno de 2 a 3 vezes menos que você vai gastar comparado com um veículo de motor a combustão que você teria que ficar abastecendo ali então vale esse ponto positivo também além disso um veículo 100% elétrico ele tem algumas vantagens como por exemplo a zero emissão de CO2 quando está ali em uso além disso em alguns estados do Brasil tem a possibilidade de isenção de IPVA ou pelo menos de uma alíquota bem mais reduzida comparado com a alíquota para veículos de motor a combustão então vale colocar isso na ponta da caneta também quando você estiver decidindo comprar um veículo elétrico ou um veículo a combustão só que você tem que ficar ligado com alguns detalhes por exemplo é um carro muito interessante para o uso urbano nessas condições ele vai se sair muito bem ainda mais se você tiver um wallbox instalado em casa quando estiver ali chegando nos 40% 30% de energia você já chega à noite deixa ele carregando no outro dia pega ele com 100% e vai rodar ali talvez mais de uma semana sem se preocupar só que se você está pensando em comprar um carro desse para viajar é melhor você repensar porque a quantidade de pontos de carregamento que temos nas nossas estradas BRs ainda é muito pouca e a chance de você chegar naquele ponto de carregamento ele está lá com 2, 3 carros na fila ou até mesmo não está em funcionamento é grande ainda então ainda não é aquele veículo pensado para você fazer uma viagem de 300, 400 km é mais para trajetos curtos mesmo além disso esse BYD Dolphin especificamente na versão Plus não usa estepe ele não vem com estepe instalado mas sim um kit de reparo para pequenos furos se for um furinho pequeno você ainda consegue seguir viagem usando este kit de reparo mas se der o azar de cortar este pneu rasgar uma região maior este kit de reparo não vai dar conta e aí só chamando o guincho infelizmente além disso é um carro baixa em relação ao solo vale mencionar aqui para você que talvez queira pegar estrada de terra com um veículo desse fique ligado porque ele pode raspar com certa facilidade também existe uma dificuldade um pouco maior para quem mora em prédios em apartamentos porque aí você teria que conversar com o síndico do seu prédio até com alguns moradores para ver a possibilidade de instalar um wallbox na sua vaga de garagem então vai ter que fazer toda uma adequação elétrica do prédio dependendo do prédio se for mais antigo vai ser mais complicado ainda então dependendo do lugar que você mora pode ser um pouco mais complicado também de ter um veículo 100% elétrico mas me diga você frente a todos esses prós e contras tudo isso que falamos nesse vídeo você ainda compraria um BYD Dolphin Plus levaria um carro desse para sua garagem comente aqui abaixo quero ouvir a sua opinião e se você gostou desse tipo de vídeo vou deixar aqui uma playlist com vários outros que eu fiz nesse mesmo formato falando de vários outros veículos elétricos para te ajudar a escolher o melhor carro para sua garagem e desse lado aqui uma playlist com vários veículos a combustão para você que ainda está na dúvida entre essas duas tecnologias ver os prós e contras de cada uma e saber qual seria a melhor solução para você no mais é isso obrigado por assistir aquele abraço e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo E aí